O processo de cicatrização precisa sempre de proteína, porque é o nutriente formador de tecido, a gente diz que é o substrato, é o tijolinho que vai formar os tecidos. Fontes de proteína, a gente tem leite derivados, ovos, carne, frango, peixe, esses devem fazer parte dessa alimentação. Além dessas proteínas animais, a gente tem as proteínas vegetais, então soja, grão de bico, feijão, ervilha, pode fazer parte também. E aí a gente pensa muito nos micronutrientes, que são vitaminas e minerais. Geralmente nutrientes antioxidantes, vitamina C, vitamina E, vitamina A, e alguns minerais, que são o zinco, selênio, magnésio, que vão ter um efeito muito bom na cicatrização. Então as verduras e legumes, elas devem fazer parte, todas as frutas, e essas frutas podem vir na forma de suco, dependendo do objetivo do paciente também, além de castanhas, amêndoas, amendoim, que são ótimas fontes de magnésio e de zinco. Cientificamente, o que se tem visto é que, com relação à macaxeira, você pode consumir no processo pós-cirúrgico, porém você deve dar uma aferventada na macaxeira, excluir aquela primeira água e terminar de cozinhar em uma água nova. Fazendo isso, diminuir a quantidade de toxina que tem na macaxeira. Com relação aos crustáceos, mas para as pessoas que têm alergia. Fora isso, não teria contraindicação. E a carne de porco também não, você pode consumir. Mas por existir um mito, existe a questão psicológica. Algumas pessoas podem ter alguma reação ao consumir esses alimentos, mas relacionados ao problema psicológico, atenção, ao medo de consumir. Mas, cientificamente, esses alimentos não atrapalhariam a cicatrização, nem a inflamação. E aí E aí E aí